Olha, mais uma moradora reclamando sobre a falta de água. Mas isso aqui não existe, né? Eu sábado recebi uma ligação, sábado eu me recupero de um procedimento médico que faço às sextas-feiras e não tenho feito o programa no sábado. Desde que comecei, não tenho feito o programa no sábado. E recebi mesmo assim uma ligação telefônica com algumas imagens, inclusive, lá da região da Manga. O que o povo estava revoltado? Lá, eu não sei, mas tem um rapaz chamado Cícero, que tem o comando ali da água. Tira ali para a comanda, tira para cá, manda para o Coité, não manda para o Joãozinho, aquele negócio. Que ele estava mandando água para os condomínios e as casas continuam sem água até hoje. Mas vamos ver, dessa vez aqui, a bronca é no bairro Eldorado. Vamos ver. Bom dia, Edivaldo. Eu estou na bronca, de novo aqui no bairro Eldorado. Desde terça-feira que não cai uma gota de água. Estamos secos, sem nada de água. Não vem mesmo água aqui, escorre na torneira. Desde terça-feira que não escorre água aqui nessa torneira. Estamos secos. Dá uma força aí para nós, Edivaldo. Dá uma força aí para nós, Edivaldo. Dá uma força aí para nós, Edivaldo. Dá uma força aí para nós, Edivaldo.